Olá! Segue a nossa linha de produtos aqui que nós distribuímos e vendemos, multímetros aqui para iniciantes, capacímetro, corrente, medidor de temperatura interna e externa, medidor de umidade, sensor aqui de qualidade, fazímetros, multímetros analógicos, multímetros digitais, amperímetros, alicate, opa, esse aqui é o nosso de bancada aqui, de campo aqui, aqui ó, potímetros de precisão, né, prova de água, tem um metro de profundidade e outros aí, tá bom gente? Então é isso aí ó, temos uma gama grande de produtos aqui, tá? Qualquer informação deixa aqui no campo aqui, tá? Perguntas aqui, são ideais aí para iniciantes de curso de eletricidade, curso técnico, engenharia, manutenção, curso de telecom, né, quem trabalha em campo dando manutenção, né, muito útil, tá? Desde o recurso mais simples, né, a recursos mais sofisticados aí, pode contar com a gente aí, tá? Precisa de alguma dica aí também aí, pode contar com a gente aí, nós somos uma empresa de engenharia, tá bom? Aqui ó, fazímetro aqui ó, para identificar lá o RFT em campo, ajuste de motores, a triângulo, esteira, configuração, né, e é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí, boa sorte aí, de bom aí, conta com a gente aí, fala gente, é isso aí, valeu aí.